Porta lenços umedecidos Você vai precisar de um pacote de lenço umedecido de sua preferência que contém essa tampa de plástico Um estilete ou uma faca e um pote médio de sua preferência Também um aparelho de cola quente ou super bonder Vai também precisar de uma caneta piloto Vamos lá, retire a tampa do pacote Com a ajuda da caneta, circule no pote a parte que será cortada para a saída do lenço umedecido Após marcar, vamos cortar com um estilete ou com o auxílio de uma faca Após cortar, adicione cola ou super bonde a tampa e cole no pote Após a cola ter secado, você já pode começar a utilizar seu porta lenços umedecidos Confira agora o resultado Prático e fácil de abrir e retirar o lenço Se gostou da dica de hoje, clique em gostei no vídeo E se inscreva no canal para acompanhar outros vídeos como este E se inscreva no canal E se inscreva no canal